O presidente Michel Temer abriu nesta segunda-feira em Brasília o Fórum Mundial da Água, que segue até a próxima sexta-feira. Em seu discurso, ele afirmou que a degradação do meio ambiente e a sua ameaça aos recursos hídricos é um sinal de que o mundo não pode perder mais tempo. Temer também lembrou que cerca de 2 bilhões de pessoas não têm uma fonte segura de água em suas casas e sofrem com a falta de saneamento. O fórum, realizado a cada três anos, desde 1997, é organizado pelo Conselho Mundial da Água. Neste ano, o evento reúne representantes de cerca de 150 países que discutem práticas para o uso mais racional da água.